Para falar da subjetividade no processo formativo, eu escolhi começar por uma frase. O sujeito, de qual plural ele é feito? E a partir dessa frase, a gente mergulha num paradoxo. Porque se os sujeitos são plurais, eles são plurais porque são singulares. E a singularidade está na pluralidade. A gente poderia dizer que um breve conceito da subjetividade é entender o sujeito como um sujeito complexo, como um sujeito não linear, não previsível, tendo o total direito de ter uma condição diferenciada, de sentir, de pensar, de agir, de criar, diante de uma mesma tarefa, de uma multidão. Então, numa multidão, eu sou único. São processos que contam basicamente com duas unidades que funcionam em nós, desde que a gente nasce. Que é a unidade biológica, que é o nosso aparato que a gente recebe para viver cognitivo, emocional, da nossa condição de reflexão, de pensar sobre a vida. Só que esse aparato biológico, e é isso que é uma lente, essa é uma lente muito interessante no processo formativo, ela só se constitui subjetiva se ela dialogar com o processo psicológico, que é o que vai desenhando esse sujeito. Então, é como se a gente partisse de um lugar que a gente ainda não conhece em si próprio. É como se a formação fosse uma grande possibilidade de ir reconstruindo a representação que eu tenho de mim mesmo. Eu vou também revelando, desvelando, tirando o véu de muitos saberes, de muitas habilidades, de muitas competências, de muitos sentimentos, que estão dentro de mim e que eu não sabia. É muito interessante perceber que, em tudo isso, a carga afetiva tem um peso enorme. Então, a carga afetiva, ela é efetiva. Como já dizia Piaget, e eu falo aqui com as minhas palavras, conhecer não é copiar a realidade, conhecer é interagir com ela, para transformar a realidade em nós e nós na realidade. E isso vai aparecer também em duas grandes, vamos dizer assim, linguagens que o organismo tem. Uma dessas linguagens é a condição exploratória do mundo. E daí, se a gente for parar para pensar no bebê, elas só são exploração do mundo, né? E essa condição exploratória do adulto é como se a gente, quando fosse ficando adulto, fosse perdendo. Quando a gente entra no processo formativo, que põe diante de nós um espelho, a gente vai resgatando a condição exploratória. Porque a própria condição de formação aciona, inspira, dispara. E aí, a gente vai, então, desenvolvendo essas duas outras linguagens paralelas. A exploratória, que é essa condição de se relacionar com a vida, com toda a nossa potência de relação com a vida que a gente tem, com todos os nossos sentidos. E a outra, que são as comunicações, verbais, não verbais, artísticas, corporais. E elas ficam sempre ajudando ao processo formativo se constituir. A subjetividade, ela traz para a gente a possibilidade da gente ser o que a gente é. Mesmo que a gente não queira, é como se esses processos resgatassem a gente para a gente mesma. O que é isso? Obrigado.